Salve, salve galerinha! Hoje estou bem agitado, porque galera, essa semana foi bem agitada pra gente. Galera, segunda-feira, vou fazer um resumo aqui rápido pra vocês. Segunda-feira teve live do Quinteto, terça teve a nossa live do Quarteto, que não é mais Quarteto. Na quarta-feira teve a live do Tiaguinho com o Dona Imagens Jim, mais live do Tio, mais live do Vanzana. Na quarta-feira teve um monte de live pelo Brasil afora, porque na quarta-feira teve o lançamento do Mavic Mini 2. Vai ser um baita equipamento, tá? Vou deixar um pouquinho das imagens dele pra vocês verem depois da vinheta. Na quinta-feira teve a live do Gerson e na sexta teve a live do Quinteto novamente. Galera, pedi um favor pra vocês, assistam esse vídeo até o final, compartilhem, deixem o like, isso ajuda bastante, tá bom galera? Vou deixar o vídeo aqui embaixo também, que é do carrinho muito legal, ele tá ali, depois eu mostro pra vocês nos próximos vídeos. Fiz um FPV com ele, muito provavelmente na quarta-feira vai sair um FPV com esse carrinho maravilhoso, muito show de bola. Beleza galera, curta o vídeo aí após a vinheta. Forte abraço, fiquem com Deus! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL